E aí, galera, beleza? Sandstorminário trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje, galera, eu vou trazer aqui um react, mano. Fui ver... Minha irmã tava cantando essa música, aí eu tava lá no Condizilla vendo os vídeos lá. 22 segundos atrás lançou essa desgraça aqui, mano. Vamos ver. Vamos dar um play aqui nessa bagaça. Vamos fazer o... Mais ou menos um react, né, mano? Deixa eu colocar um pouquinho pra cima assim. Amiga, tô aqui sentada comendo aquele açaizinho. E eu tô revoltada aqui porque o Uber não chegou, amiga. Tive que pegar uma carona com o menino de bairro. Olha o dente dela. Eita, amiga, amiga, Uber chegou, Uber chegou. Já, já te ligo. Tchau. Já, já te ligo. Parece até a Luna Lava... Parece até a minha colega lá desse jeito. Olha lá uma piscadinha sensualizante. Envolvimento diferente é o enfim não a vocês, a vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou... Vai cair daí, mano. De uma vez. Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar. Cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tem que ir com devagar. Cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tem que ir com devagar. Cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tem que ir com devagar. Legal. E cheio do carro. A música é empolgante. Fui cantando com o naval. Ficou legal no canal. Sinistro. ADC, Azubi. Que desgraça é essa? Parece até minha irmã se eu maquiando. Que porra, véi. Que isso? Pronto, aí virou agora a Valesca Popozito. Que desgraça. É fino, é fino. Agora virou Cleópatra. Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar. Cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tem que ir com devagar. Cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tem que ir com devagar. Cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tem que ir com devagar. Não precisa ir a gerar, muito menos se... Olha o queixo. Hum. Esse queixo aí meio esquisito, hein. Escorreu, é? Tu vai cê, tu, vai cê, tu, vai cê, tu, vai cê, tu, vai cê, tá devagar. O nosso bom dia é finito, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, aqui cair e rebolar. 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 Aqui cair e rebolar. Aqui cair e rebolar. Parece o meu irmão dançando. Tô desquegido. Que desgraça é essa? Noção de peixe. Ainda bem que não falta muito. Escama só de peixe. What, mano? Mano, eu gostei da gêmea, mas essa garota é meio esquisita. Mano, que louco. Bom, galera, se vocês quiserem outros reacts aí, então vocês deixem aí nos comentários, falem aí dos reacts, beleza? Não vou parar com o Critica Alps, vou continuar trazendo conteúdo do Critica Alps, mas vai ser bom, né, fazer isso de vez em quando, mano. Se você gostou, deixe seu like aí, mano. Se inscreve no canal pra ajudar na moral mesmo, beleza? Compartilha com os amigos aí, vamos bater logo 1.500, talvez eu faça sorteio maneiro. E tamo junto, galera. Partiu. Valeu, falou e fui. Eita porra, quebrei fã.